E 30 preto, já tá lacrado Daqui a pouco o RJ é o estado Rio de Janeiro, Angra dos Reis Daqui a pouco eu tô descendo bem bolado Pega o verde, que vem da sorte Eu só não quero é contar com a sorte Porque nós conta, já é com Deus E do seu perreco eu tô correndo bem pra longe O seu perreco, já sai pra lá Com essa inveja você não vai me pegar Aluga a casa, com a piscina Porque hoje é melzinho nas novinhas E 30 preto, já tá chapado Daqui a pouco já tô chegando o estado Jabalbeck, vamos chapar Que hoje a brisa é rotina classe A E 30 preto, já tá lacrado Daqui a pouco o RJ é o estado Rio de Janeiro, Angra dos Reis Daqui a pouco eu tô descendo bem bolado Pega o verde, que vem da sorte Eu só não quero é contar com a sorte Porque nós conta, já é com Deus E do seu perreco eu tô correndo bem pra longe O seu perreco, já sai pra lá Com essa inveja você não vai me pegar Aluga a casa, com a piscina Porque hoje é melzinho nas novinhas E 30 preto, já tá chapado Daqui a pouco já tô chegando o estado Jabalbeck, vamos chapar Que hoje a brisa é rotina classe A E 30 preto, já tá lacrado Daqui a pouco o RJ é o estado Rio de Janeiro, Angra dos Reis Daqui a pouco eu tô descendo bem bolado Pega o verde, que vem da sorte Eu só não quero é contar com a sorte Porque nós conta, já é com Deus E do seu perreco eu tô correndo bem pra longe O seu perreco, já sai pra lá Com essa inveja você não vai me pegar Aluga a casa, com a piscina Porque hoje é melzinho nas novinhas E 30 preto, já tá chapado Daqui a pouco já tô chegando o estado Jabalbeck, vamos chapar Que hoje a brisa é rotina classe A DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Jumã Th清, do seu perreco Tchau Jumã Th清, do seu perreco!